Fala galera, continuando o vídeo aqui ó, na Lagoa da Serra Agora nós vamos aqui, sentido ao tanque da Lagoa da Serra aqui ó O tanque é a lagoa né Ó, bonito ali ó, o tanto de rolinho ó Ó, vou dar o zoom aqui pra vocês Ó Bonito né Ó Os bichinhos dois é pra... Pra beber água né Vou passar aqui ó, vou pausar o vídeo aqui pra mim passar aqui Ó galera, eu já cheguei aqui no tanque ó Que pena que os pessoal vem pra cá e não tem a consciência ó Pra o lixo e deixa o lixo jogado aqui ó Puta aí que dá início Ele dá início ali, dentro do mato ó Aí ó Ó, as pedras que eu subi lá foi a reta dali ó Subi lá em cima ó Subi ali em cima ó Subi aqui nessa luta aqui, onde tem um desenho que eu mostrei aí pra vocês Em outro vídeo aí Tô bem cansado aqui galera Tô bem cansado aqui galera Não tá aí mais É porque eu tô cansado Ó Aqui é bem fundo O menino tava pulando ali de cima ó Ó Lá de cima daquela pedra lá ó Ó Ó A água Dá uns Uns 3 metros de altura Olha só É fundo demais aqui Vou ali fazer o lanche pra A gente tá subindo Já tá ficando tarde já E tá aqui lá pra onde tá o carro Dá uma hora de caminhada Ó Aqui Aqui é o tanque da Lagoa da Serra mesmo O tanque Ó Aí sobe naquela pedra lá ó E pula aqui pra dentro da água ó Ó Ó Ó Aqui é Fizeram um muro de pedra Que é pra não entrar Animal né Gado Cavalo Ovelha Pra não cair Aqui dentro do tanque né Aqui tem Do outro lado aqui Tem uma lagoa A lagoa aqui ó Isso aqui é a lagoa A lagoa da Lagoa da Serra Ó Tem um pessoal aqui pescando aqui ó E aí galera Primeira Tá saindo alguma coisa aí? É I é né É Car Caveira Não É É É É É O que é isso? Então aí galera, vou encerrar o vídeo por aqui A gente já tá subindo já pra casa Eu espero aí que vocês gostem Deixa aquele like, compartilha Tem muita rolinha aqui, viu Tem uns meninos ali pescando A outra turma já foi embora Hoje eu pensava que ia dar mais renta aqui Não veio esse cristo ainda não pra cá Acho que não veio mais hoje não, né É essa hora já Vou encerrar o vídeo aqui Encerrar o vídeo por aqui Dando um giro aqui Encerrar o vídeo por aqui Fica todo com Deus aí Um bom final de semana aí pra vocês Que Deus abençoe aí todos, viu Ó a rolinha aí, ó Ó Chegando lá na pedra lá, ó A rolinha lá, ó Vocês estão vendo aí? Rodinho zoou aí, ó Puxei aí no zoom, né Pra vocês verem, ó Muita rolinha mesmo Então, galera O vídeo é esse Espero que vocês gostem Tchau E um bom domingo aí pra vocês Muita rolinha mesmo Tchau Tchau Tchau